Falando em anjos, eu quero que você me fale, porque eu também tive a formação católica e eu sempre vi os anjinhos criancinhos, de cabelo enroladinho, com... Que tédio! Com... com... Arpinha! Com umas flechinhas, não sei o que... Umas flechinhas, umas arpinhas... Você que estudou bastante, como são os anjos? Aquela coisinha que não faz nada da vida, aquela cara de bebê, ai meu Deus... É, eles estão com umas fraldinhas, né? Fraldinha! Terrível! Os anjos são energias que são mensageiros. Temos na escala anjos e arcanjos, né? Sim. Dentro da escala dos anjos. Os arcanjos são os chefes, são os generais, são os donos da boiada, e os anjos são aqueles que agem, né? Que são os trabalhadores, são aqueles que estão conosco no dia a dia. Dentro desse sistema que eu trabalho, eu não trabalho com os anjos cabalísticos, como nós encontramos aí na internet. Como assim, Cris? Por exemplo, temos lá, por exemplo, Rafael como das virtudes, e aí tem lá o Poiel, e aí ele faz alguma coisa lá. Não é essa forma que eu trabalho. A forma como eu trabalho é... Os anjos, eles estão aí, e você pode chamá-los a qualquer hora e a qualquer momento. Os arcanjos também estão aí para que você possa ter um direcionamento de vida. Então, quando eu trabalho com a energia dos arcanjos e dos anjos, eu estou pedindo principalmente uma transformação na minha vida. Eles não estão aqui para ficar fazendo favorzinho. Trazer meu amor de volta em três dias, fazer eu conseguir um empreguinho ali, fazer com que a pessoa que eu não goste tenha a vida destruída. Não é isso. Quer dizer que isso não pode acontecer? Também não disse isso. Mas estou dizendo que cada um, dentro da linha dessa espiritualidade, vai colher exatamente aquilo que planta e como planta. O que tem, você o plantiu e como você plantou. E eu tenho que estar disposta, dentro desse trabalho, a me harmonizar com aquele elemento daquele arcanjo e a passar por esse processo de transformação. porque eles estão em contato comigo, estão em contato comigo, mas eu sou uma pessoa verdadeira? Esse é o primeiro ponto. E aí, quando eu vou perguntar sobre se você é uma pessoa verdadeira, eu tenho que primeiro tirar a ilusão, quando a gente fala da igreja católica, de que eu não posso desejar mal para alguém, eu não posso sentir algo ruim, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Eu estou dentro da carne e ainda sou um espírito selvagem, portanto, eu tenho instintos que eu vou lutar para aprimorá-los, mas eu tenho que respeitar esses instintos e procurar entender o porquê que eu tenho esses instintos. Entramos na esfera de Miguel. Porque para que eu ouse algo na minha vida, para que eu ouse ir para algum caminho, para que eu ouse fazer alguma coisa, eu preciso entender, eu estou falando realmente a verdade? Quando eu disse lá na Mística e Fé, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Porque às vezes você fala, ah, eu, 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 a pessoa, essa pessoa aqui, meu trabalho, eu vou lá e vou falar com a Arcona, aí, Miguel, pelo amor de Deus, Miguel, tira a Joana da minha vida. Pô, faz essa mulher mudar de emprego, né, tira ela de perto de mim, ela está me atrapalhando, não sei o quê, eu não estou crescendo na empresa porque ela tem inveja de mim, porque ela me quer mal, ela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo ou outro. Às vezes a Joana está na verdade dela. O Arcanjo vai me ouvir? Vai. Mas eu posso fazer a Joana conseguir uma promoção melhor ainda. Para sair do meu caminho, às vezes o melhor para a Joana é conseguir uma promoção e entrar no caminho dela. Mas eu fui verdadeira com o Miguel? Não. Porque, na verdade, eu não quero só que a Joana mude, saia do meu caminho. Lá no fundo, eu quero que a Joana se exploda realmente. Porque eu estou com raiva da Joana. Eu quero que a Joana se lasque inteira. Por mim, ela perderia o emprego, nunca mais conseguiria emprego em lugar nenhum na vida dela. Porque ela foi lá e comeu o meu chocolate. Porque ela foi lá e tirou aquela caneta predileta minha que estava ali. E foi lá e falou com o chefe na minha frente de uma ideia que eu estava tendo. Eu quero que a Joana se lasque. Eu vou lá e falo para a Miguel que eu quero só que afaste ela do meu caminho? Falsa você, hein, Dona Maria? Pô, o Miguel vai olhar e vai falar para você. Pô, a senhora é muito falsa, Dona Maria. Eu vou dar uma promoção para ela porque quando você fala a verdade perto de mim, a gente conversa. Por que você pensar? Se são energias que são co-criadoras, são energias que estão superiores, eles, claro que eles vão enxergar a verdade do seu coração. E quantas vezes você não sabe que, por exemplo, um amigo seu está mentindo e às vezes ele até precisa de alguma coisa, até se você pode ajudar aquela coisa, e você se dá um passo para trás porque o cara não foi sincero com você. Você fala, pô, eu até ajudaria, mas o cara mentiu para mim. Eu estou sabendo que o cara está mentindo para mim. Quando ele for sincero comigo, a gente conversa. Quantas vezes a gente não fala isso, às vezes, de um colega? Que você ganha na intuição e você fala, está errado. Então, enquanto eu não assumo esse meu lado sombra, enquanto eu não assumo aquilo que também é negativo em mim, eu não consigo acionar verdadeiramente o lado espiritual. Não consigo. Eu vou ter só confusão na minha vida. Eu vou atrair confusão. Eu vou atrair baderna, eu vou atrair briga, eu vou atrair o negativo daquele número e daquela história ali que está vivenciando. Então, quando eu vou chegar no arcanjo, no anjo, a primeira coisa que eu sempre recomendo é seja estupidamente sincero. Estupidamente sincero. Por mim, Miguel, eu quero que ela se lasque. Mas tipo assim, está na sua mão. Se vira. Preciso fazer uma oração robusta, uma oração elaborada? Não necessariamente. A oração já elaborada, já feita, nos ajuda a entrar em estado meditativo e entrar em estado de concentração. Mas nem sempre é a verdade do seu coração. E o contato com a espiritualidade, ela fala sobre a verdade do seu coração. Você pode ser tirado de vários perigos. Você pode ser intuído de várias coisas positivas. Desde que você entenda qual é o seu processo real. E você seja realmente verdadeiro dentro daquela energia. Aí as coisas começam realmente a funcionar. E aí